Agora nesse momento, jogadores do Estrelinha do Botafogo estão se preparando para fazer a abertura da cova. Entra aí, nego velho. Ali é o professor, nego velho, e nós estamos filmando o menino. Vai pro TikTok, vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro Facebook. O menininho tomei feio, mas dá pra... Faz um join aí. Faça o L do Luizão. O L do Luizão. Valeu, beijos.